Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Aqui em casa tá indo, tá indo, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tava passando mal, que eu estava doente. Fiquei muito preocupada, que eu fiquei muito mal mesmo. Ainda tô indo um pouquinho, tô me recuperando. Mas assim, eu já fiz o teste, fui lá na clínica da família aqui perto de casa, ali dentro do Cesar Maia. Fiz o teste, porque a gente tava com medo, né? Deu negativo, só que assim, eu tô com uma falta de ar danado, andou no peito. Nossa, subi a escada agora, quase morri. Me deu uma falta, já tive que deitar. Não tô ainda muito legal, não. Mas assim, descartou a doença, porque eu fiz o teste e deu negativo, né? Já até tomei a segunda dose da vacina. O vídeo de hoje vai ser assim, um dia comigo aqui em casa. Por quê? Hoje eu não vou pra loja, gente. Hoje eu vou ficar o dia todo em casa. Hoje é uma sexta-feira, dia 20. Hoje é dia 20, uma sexta-feira. Então, eu não vou pra loja hoje, vou ter que ficar em casa. Hoje, talvez amanhã também. Por quê? Porque eu levei a Julie no veterinário e ela deu esses dias pra ela ter os bebezinhos dela. E Pug, a gente tem que ficar do lado o tempo todo, né? Porque Pug não sabe fazer tudo sozinha na hora do parto. Pug é meio enroladinho, né? Eu tenho que ficar pra ajudar, eu tenho que abrir o saquinho dos filhotinhos, tenho que limpar eles e fazer, ajudar a Julie, né? Que ela não vai saber fazer nada. Essa já é a segunda gravidez dela. Então, assim, eu já tenho mais ou menos uma noção de como eu devo fazer na hora, agir na hora, né? Porque na primeira ela não fez nada. Ela até, tipo assim, recusou os filhotinhos nos primeiros minutos. Mas depois ficou tudo legal, tudo certinho. Então, é isso, gente. Então, aí eu vou filmar pra vocês hoje o meu dia. O que eu vou fazer hoje durante o dia, tá? E vamos ver, né? Se os bebês vêm hoje ou não. Vou aproveitar que eu vou ficar em casa. Aí vou trocar minhas roupas de cama, que já tá na hora de trocar. Vou dar um jeitinho aqui na sala. Vou ver se eu consigo lavar pelo menos um banheiro. Vamos ver o que eu vou fazer, né? Eu, na verdade, não sei nem o que eu vou fazer. Nem sei se eu vou conseguir fazer. Vai que ela consiga... É... Consiga não. Vai que ela tenha os bebês. E assim, a primeira vez eu fiquei um dia inteiro do lado dela, ajudando ela a parir, né? A ter os bebês. Não sei como é que vai ser dessa vez. Se ela entrar em trabalho de parto e for ter os bebês agora, eu vou praticamente ficar presa aqui do lado dela o dia todo. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas quanto isso não dá o sinal, não dá nada, eu vou fazendo as minhas coisas. Aproveitar que eu vou ficar um dia inteiro em casa, né? Vou mostrar ela aqui, gente. Como ela tá. Olha, gente. Como é que ela tá? Tá cansada. Tá uma baleia, olha, gente. Olha que coisinha goitosa de mamãe. Ela foi na veterinária, fez uma outra. Eu já sei quantos bebês ela vai ter, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou tentar filmar pra vocês o parto dela. Não sei como é que vai sair esse vídeo, mas eu vou tentar. Aí eu já tenho algumas imagenzinhas dela na veterinária, dela fazendo a outra. Olha, tá com a barriguinha toda raspadinha da outra. Teve que raspar pra poder fazer, né? Muito bonitinho, gente. Igual o humano, igual a gente, né? Fazendo a outra. É igualzinho, cara. Muito engraçado. Como é que pode, né? Tudo igual. Né, meu bebê? E aí, bebê? Será que vai vir hoje? Então, gente. Ela deu de hoje, do dia 20, até o dia 26 pra nascer. Se caso não nascer, até o dia 26, chegar no dia 27 e não ter nascido, eu tenho que correr com ela lá pra clínica, porque aí tem que fazer uma cesárea. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, ela vai conseguir. Ela conseguiu da primeira vez, ela é forte. Então, vai dar tudo certo. Né, amor? O shake eu tranquei ele lá em cima, porque ele é muito danado. A primeira vez, ele sentou nos bebês, ele mijou na cabeça dos bebês. Não dá, não. Vou deixar eles separados. E quando ela estiver, vou deixá-la aqui embaixo. Com os bebezinhos, porque eu tenho medo de deixar ela junto com o shake. Durante a noite de fazer alguma coisa, porque é muito estabanado. Vou dar um jeitinho agora aqui, gente, olha. Lavar essa loucinha. Dar um jeitinho no meu fogão. Então, apesar que acho que eu vou fazer primeiro a comida, depois eu dou, ó. Tem que lavar, ó. Tem que limpar. Isso aqui já tá ficando sujo, bem sujo aqui, ó. Aí tem que tirar logo, senão depois não consegue tirar. É uma tristeza pra tirar. Mas primeiro acho que eu vou fazer minha comidinha primeiro. Vou botar feijão no fogo. Ontem eu fiz aquele feijão, gente. Lembra das compras? De 99 centavos? É gostosinho, tá? Não é uma delícia, mas assim, dá pra comer. É gostosinho. 99 centavos, vocês lembram lá nas compras, lá do atacadão que eu fiz? Aquele saquinho de feijão por 99 centavos? Fiz ontem. Cheguei de noite. Aí falei, ah, vamos fazer um feijãozinho. Só que tava muito tarde fazer o feijão. Que a gente faz mesmo todo dia. O tradicional, né? De botar na panela de pressão. De cozinhar. Falei, tá muito tarde pra fazer esse. Aí eu lembrei que eu tinha comprado esse de 99 centavos. Aí eu fiz. Também fiz logo os três, né? Os três pacotes que eu tinha comprado. Porque é muito pouquinho. Aí deu aquele pouquinho ali. Os três pacotes. Eu gostei. Não é uma delícia, mas eu gostei. Não é uma delícia, mas eu gostei. Não é uma delícia. Eu gostei. Então, isso aí eu gostei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada Gente, olha o tênis do Samuel Que podre Olha que coisa podre, gente Vou tentar clarear ele Vou deixar aqui no cloro Na água sanitária Um ano Mentira, tô brincando Aqui, comprei esse cloro aqui Vou colocar de molho Pra ver se ele clareia um pouquinho, né É pra ir pra escola, né, mas sim Tá uma vergonha, né, Samuel, pelo amor de Deus Para de usar esse tênis Bota um ou outro que eu vou tentar clarear ele Se eu não conseguir, vou jogar fora, gente Isso aqui tá uma vergonha pra usar Ele adora esse tênis Mas vou tentar salvar esse tênis agora Vou botar no cloro E vou Deixar de molho, né, um tempo Vamos ver se vai sair Depois eu vou esfregar Vamos ver Vamos ver se vai sair 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 E aí Vamos ver se vai sair Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, acabei tudo Sala está limpinha Organizadinha Cheirosinha Do jeito que eu gosto Caminha da Júlia está ali Pra se caso ela for ter o nenenzinho dela Já estaria uma caminha, um lugarzinho Apesar que ela está indo lá pra trás do sofá, né? Vamos ver Olha como é que ela está, gente Olha a minha pelelequinha De mãe Minha cachorrinha Como é que você está, Júlia? Hein? Está com dor, meu amor? Olha Tadinha Então, gente A minha cozinha já está limpinha Do almoço Lavei as louças, lavei tudo Deixei o meu feijãozinho de molho Que eu vou botar pra cozinhar daqui um pouco Fogãozinho limpo Tudo limpinho Área organizada Olha o barulho, gente Da obra Ai, meu Deus É isso o dia todo O tênis do Samuel Continua de molho De molho Pra ver se sai aquele preto A roupa já bateu Agora vou tirar e vou estender lá em cima E vou colocar as roupas de cama Pra lavar E é isso, gente Vou finalizar por aqui Ainda vou fazer Botar meu feijão pra cozinhar Ainda vou botar pra bater E vou tomar um banho, gente Vou tomar um banho Vou tomar um banho Que eu estou fedorenta Tô suada Que tá muito calor aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem um like pra mim Que é muito bom aqui Pro canal No Youtube Isso me ajuda demais Quem não gostou Deixem um like também Pra me ajudar Não dá deslike, por favor Dê like E quem não for inscrito Se inscreva no canal, gente Será muito bem-vindo Ao meu canal, gente Tô amando O canal tá crescendo De pouquinho em pouquinho Tá crescendo Tá entrando, gente E conversa comigo lá no Nas mensagens, gente Manda mensagem pra mim Vamos interagir Vamos conversar Manda mensagem Que eu vou responder todos, tá? Então ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau